Por falar em casa, levar pra casa, né? Todo mundo quer ter um cantinho, né? Todo mundo quer ter sua casinha, né? E foi o que o seu Zé fez, né? Batalhou a vida inteira, conseguiu comprar um terreninho lá no Parque Roosevelt, na cidade de Bauru. Comprou o lotezinho dele, foi guardando mais um dinheirinho pra levantar a obra, né? Quando foi construir, ele de repente descobriu que só no quarteirão onde ele tem a datinha dele lá, né? Onde ele tem a data dele, é que não tem ligação de água. Tá fazendo a construçãozinha do mesmo jeito, mas veja só como ele tá construindo. Põe na quadrada, Eli. Há um ano, uma família comprou um terreno na rua Eduardo Ruiz, quadra 6, no Roosevelt em Bauru, para construir aqui uma casa. Mas pra surpresa deles, quando eles começaram esta construção, eles entraram em contato com o DAE para que eles fizessem a ligação aqui de água e descobriram que não há nenhum tipo de encanamento nesta rua. Aqui a gente pode ver a solução encontrada por eles, uma solução provisória, é de encher essas garrafas PET para colocar dentro dessa caixa d'água e continuar a construção. Seu José, como é que a gente faz para construir uma casa sem água? Muito difícil, viu? É a mesma coisa no giro popular, tirar leite de pedra, porque é muito difícil. A gente dá 3, 4 viagens todo dia com essas garrafas aí, em média 300 litros cada viagem, porque dependendo do dia, como a obra tem que molhar muito, né, para o cimento curar bem, a gente usa muita água e tá sendo muito difícil, muito difícil mesmo. Muito prejuízo, muita despesa, muito difícil. O senhor inclusive tá morando aqui num puxadinho aqui na frente, passa a noite toda aqui sem água. Sem água, exatamente. Tem que trazer água para beber, tem que tomar banho em casa, deixar uma criança de 12 anos aqui cuidando para ninguém mexer em nada. Todo dia essa luta, todo dia esse sacrifício. A gente vai mostrar aqui para vocês, a construção já está bem adiantada, né? O que o DAE diz a respeito disso? Ah, diz que é um processo normal, que tem uma extensão descendo em cada rua e nesse quarteirão não tem nada. Tem que fazer uma licitação, o engenheiro assinar, comprar peça, pedir verba para a prefeitura, para depois, em um prazo de 45 a 120 dias, para vir ligar a água para mim. Muito obrigada, seu José. Bom, e a família do seu José é grande, tem seis pessoas na família, seis moradores aqui dessa futura casa. A gente vai conversar com a dona Rosemary, que é aqui, né? Vai morar nessa casa, como vai morar aqui sem água? Ah, impossível. Não tem como, a gente vai ter que ficar lá pagando aluguel e pagando aqui, porque não tem como usar água. Não tem água, na verdade não tem. Eu tenho que trazer de casa, como vocês mesmos viram aí. Bom, essa casa era a chance de vocês de pararem de pagar o aluguel, mas sem água aqui vocês não podem se mudar, então o problema continua. Continua, continua porque como que a gente vai fazer sem água? Não tem cabimento, não tem cabimento. Tá certo. O Marcelo Montavão vai mostrar pra gente. Esse aqui é o único quarteirão da rua que não tem água. Ali pra cima a gente tem uma creche, mas há encanamento ali porque é da rua de cima. E agora a gente vai procurar então o DAI pra saber como fica essa situação da família. Meio dia e doze. Todo mundo sabe quando você vai começar uma construção, as primeiras coisas que você tem que verificar é se a ligação de energia elétrica, né, ali no local onde você vai começar a construir. E a água, porque a água é imprescindível na obra e energia elétrica também. Às vezes você toca uma maquinária, uma bitorneira, né, Marcelo, pra bater massa, né, quem não tem vai aqui ó, na munheca mesmo. Mas no caso ali do seu Zé, né, ah Rodrigo, será que eles não viram? Não, eles olharam, poxa, as ruas ali no Parque Rússio, quase todas asfaltadas. Só um trechinho ali ó, da rua dele, é que não tem o asfalto, né, quase todas não, né, muitas estão. Pode generalizar também de maneira positiva aí, porque não são todas não. Mas ele de repente percebeu isso, poxa, tem ligação de água no bairro, tem tudo, deve ter ligação de água aqui, né. Esqueceu de averiguar por completo isso aí. E nós entramos em contato com o DAI, na cidade de Bauru, e eles disseram que no dia 17 de outubro foi feito um pedido pra ligação de água na rua Eduardo Ruiz, né. O pedido foi feito por essa família, né. No endereço citado não há rede de água, né, e nessa semana será realizada, né, uma ligação ali perto, né, uma extensão de 126 metros. Parece que vai ser feita uma ligação pra atender a não só essa construção, mas também esse pedaço de quadra aí, dessa rua no Parque Roosevelt. Meio-dia e 13.